Em 15 dias nós estávamos aparecendo organicamente na primeira página do Google, ou seja, sem pagar absolutamente nada. Além disso, acaba que a gente atrai mais pessoas para as nossas redes sociais também, porque tem uma integração maravilhosa. O painel da Ubum é super fácil de mexer, então você mesmo controla todo o seu site. Você escolhe quando você quer postar suas fotos na hora que quiser, você acessa pelo celular, é simples. Ele tem a parte mobile, que é incrível, sem distorcer, porque tem muitos sites que quando a gente acessa pelo celular ele fica todo distorcido. A Ubum não tem isso, ele fica lindo, impecável na parte mobile também. Então é incrível. Foi um site que mudou a nossa vida. Nós estamos com eles há dois anos e meio e eu nunca mais vou deixar de ser cliente. Legenda por Sônia Ruberti